Bom dia, bom dia. Eu sou o professor Franco, professor de Física. Vou trabalhar com mecânica com vocês, a parte de movimento, movimento uniforme, uniformemente variado. É um assunto que cai bastante no vestibular. E eu sei que quando fala Física, alguns alunos se assustam, é ou não é? Pense que Física é coisa do capeta, mas não é não, Física não é a pior coisa que tem não. Eu vou começar a minha aula devagarinho, como se ninguém estivesse sabendo absolutamente nada, beleza? Beleza, estaremos juntos sempre aí para estudar Física. Além de mecânica, eu vou dar uma parte da eletricidade para vocês também, ok? Então tá bom, vamos começar a nossa aula de mecânica. O que o vestibular cobra de mecânica? O que é cobrado na prova de Física sobre mecânica? Nós temos que saber o que é movimento, temos que saber o que é repouso, temos que saber o que é velocidade, o que é deslocamento. E é isso que eu vou passar para vocês, é isso que eu vou passar para vocês. Então pensem comigo aqui, pensem comigo, eu, paradão aqui, francão, metro e meio de puro homem, estou parado ou estou em movimento? Depende, depende. Esse negócio de movimento e repouso é relativo, depende do referencial onde você está comparando. Em relação a essa mesa que eu estou aqui, em relação a minha apostila, eu estou em repouso. Mas eu estou aqui na sala de aula no estúdio da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, no planeta Terra, e o planeta Terra está girando em torno do Sol. Então automaticamente eu estou em movimento em torno do Sol, certo? Então esse negócio de movimento e repouso é algo relativo. Eu poderia dizer que movimento é quando um corpo muda de posição em relação a um referencial. Repouso, quando não há mudança de posição em relação a esse referencial. E existe uma grandeza que mede a rapidez com que surge esse movimento. Essa grandeza é chamada de velocidade. O que é velocidade? Nós temos noção de velocidade no dia a dia. Você pega um carro, pega uma moto, pega um ônibus, o ônibus alta a velocidade, baixa a velocidade, aumenta a velocidade, diminui a velocidade. Vocês sabem que quando vocês querem ir de um local para outro, quanto maior a velocidade, mais rapidamente você vai chegar, certo? Então eu posso dizer que velocidade é a rapidez com que um corpo muda de posição. Velocidade, a rapidez com que um corpo muda de posição. Professor, mas eu quero aprender a calcular a velocidade. Existe uma equação para eu calcular a velocidade? Existe. É isso que eu vou mostrar para vocês. Existe uma fórmula, uma fórmula que envolve algumas grandezas para o cálculo da velocidade. E é isso que eu estou mostrando agora já nessa imagem aqui para vocês. Olhem só. Velocidade escalar média. Venham comigo aqui. Deem uma olhada aqui nessa imagem. Vejam só que loucura. No instante zero, esse carrinho está passando pela posição 20 quilômetros. No instante zero, ele está passando pela posição 20 quilômetros. Aí foi, foi passando o tempo, foi passando o tempo. No instante quatro horas, ele está na posição 200 quilômetros. O que vocês perceberam aqui? Que saiu da posição 20, foi até a posição 200. Automaticamente ele sofreu um deslocamento de 180. Deslocamento é a posição final menos a inicial. Qual foi a posição final? 200. Qual foi a posição inicial? 20. Então, meu deslocamento foi de 180. Quanto tempo? De zero hora a quatro horas, gastamos quatro horas. Então, vejam só. Esse cara teve um deslocamento de 180 quilômetros no intervalo de tempo de quatro horas. Com essas informações, dá para nós determinarmos a sua velocidade escalar média? Dá para nós determinarmos. A equação é essa. Velocidade, delta S sobre delta T. Quem que é o delta S? Deslocamento. Quem que é o delta T? Variação do tempo. Então, eu posso dizer que minha velocidade média, basta eu pegar esse deslocamento, que foi de 180, e dividir pelo intervalo de tempo, que foi de quatro horas. Fazendo essa divisão, velocidade de 180 quilômetros dividido por quatro horas, nós temos uma velocidade escalar média de 45 quilômetros por hora. Aí eu pergunto para você, esse cara esteve a esta velocidade o tempo todo? Não necessariamente. Não necessariamente. Ele poderia, em algum instante, estar a uma velocidade maior, em outros instantes estar a uma velocidade menor. O que interessa é que ele percorreu 180 quilômetros no intervalo de tempo de quatro horas. Isso é o que nós chamamos de velocidade escalar média. Vou mostrar mais um detalhezinho para vocês aqui. Lembrando que uma hora tem 3.600 segundos. Um quilômetro. Um quilômetro são mil metros? Nós temos a seguinte relação para você transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, ou vice-versa. Olhem só. Quilômetros por hora para metros por segundo, basta você dividir por 3,6. Metros por segundo para quilômetros por hora, basta você multiplicar por 3,6. Então, isso daqui é o que nós chamamos de velocidade escalar média. Franco, mas é só isso, Franco? Só isso. Eu não falei para vocês que física era simples? Velocidade média, Δs sobre Δt. Δs, deslocamento. Deslocamento, Δt, tempo gasto para executar esse deslocamento. Se a velocidade estiver em quilômetros por hora, dá para passar para metros por segundo? Dá. Se estiver em metros por segundo, eu quero passar para quilômetros por hora. É possível? É. Como? Multiplicando ou dividindo por 3,6. Isto é um conceito de velocidade escalar média. Já caiu em vestibulares uma questão só de velocidade escalar média. Era só você aplicar a fórmula. Às vezes, o cara, quando coloca essa equaçãozinha, uma questão envolvendo essa equação, ele pode querer forçar nas unidades. Ele te dá o espaço em quilômetros, te dá o tempo em segundo, ou te dá o tempo em hora, espaço em metro. Você tem que ver quais são as unidades compatíveis. Ok, galera? Vamos dar sequência à nossa matéria, então, aqui. Olhem lá. Deixe-me ver o que nós temos aqui. Movimento progressivo e retrógrado. O que é o movimento progressivo? Progressivo é quando o cara está indo para frente. Progressivo é quando ele está indo para frente. Retrógrado é quando ele está indo para trás. Professor Javer. Vocês tiveram uma aula com o professor Javer. O professor Javer gosta do movimento retrógrado. Ele gosta muito do movimento retrógrado. É o que caracteriza o professor Javer é o movimento retrógrado. O que é, Franco, movimento retrógrado? Ele gosta de dar ré. Ai, professor, o Javer dá ré? O Javer dá ré. Professor, é verdade que o Javer tira a camisinha peidando? Eu já vi esse comentário. Eu não vou afirmar porque via satélite esse negócio, o Brasil inteiro está assistindo essa aula aqui. Então, eu não vou falar que posso ser processado. Mas dizem as más línguas aqui em Curitiba que o professor Javer enrosca a quarta, dá uma rézinha de vez em quando. Vocês vão perceber. De vez em quando ele dá uma desmonhecadinha no ar sem querer, porque ele quer passar a imagem de machão. Mas ele não é, viu? Ele não é. Porque eu conheço bem aquele corpinho, ok? Então, tá bom. Vamos dar sequência à nossa matéria aqui. Olhem só que loucura. Olha aqui. Movimento progressivo. Esse cara aqui. Esse é o Javer? Esse não é o Javer. Está indo para frente. Esse é progressivo. Esse cara aqui está indo para onde? Esse cara está indo para trás. Esse está dando ré. Esse é o Javer. Movimento progressivo vai para frente. Movimento retrógrado vai para trás. Perceberam ou não? Progressivo vai para frente. Retrógrado vai para trás. Movimento progressivo, a velocidade é positiva. Movimento retrógrado, a velocidade é negativa. Ah, Franco, é bom memorizar isso daqui? É bom você memorizar isso daqui, decorar. Guardar no fundo do coração, no útero, se for preciso. Um detalhe interessante, galera. Lá naquela matériazinha, como que é o nome daquela matériazinha que vocês estavam tendo aula, matemática, aquela matériazinha matemática, vocês devem ter aprendido que esse número, por exemplo, mais quatro e menos quatro, menos quatro. Lá naquela matériazinha, vocês devem ter aprendido que esse número é maior que esse. Mais quatro é maior que menos quatro. Na física não é bem assim não, na física não. Se eu tiver uma velocidade de mais quatro metros por segundo e uma velocidade de menos quatro metros por segundo, a diferença é apenas uma. A diferença é apenas o sentido. Se esse cara tem uma velocidade positiva, ele está indo para frente. Movimento progressivo. Se esse cara tem uma velocidade negativa, ele está indo para trás. Movimento retrógrado. Mas em módulo, em módulo a velocidade é a mesma. Perceberam ou não? Esse número não é maior do que esse? Não. Um não é maior do que o outro. Os dois têm o mesmo valor. O sinal de mais e de menos na física não tem a mesma função do sinal de mais e menos na matemática. O sinal de mais e menos na velocidade é para nos informar o quê? O sentido do movimento. Se o cara está indo para frente ou para trás. Se o movimento é progressivo ou retrógrado. Beleza? Não tem segredo? Não tem segredo. Vamos dar sequência então aqui. Agora vamos ver o que nós temos aqui. Olhem só. Movimento retilíneo uniforme.